Meu nome é Jânia, eu sou da Universidade Lússes de Buenos Aires. Eu procurei esse seminário com o intuito de melhorar o meu conhecimento no desenvolvimento da tese. E quando eu cheguei aqui eu fui muito surpreendida, porque o corpo clínico de professores são de alto nível, então eu tenho uma assistência muito boa, não só teórica, mas também prática, consultorias que eles dão. Então, assim, está sendo uma experiência de alto conhecimento muito enriquecedora.